Tudo, 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 vem pra minha mão Tudo, tudo, vem pra minha mão Tchau, 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 tchau Tudo vem pra minha mão É só você ofertar E você vai receber É só você saber plantar Tudo que você quiser colher É só você ofertar E você vai receber É só você saber plantar Tudo que você quiser colher Tudo, tudo, vem pra minha mão 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 É só você ofertar E você vai receber É só você saber plantar Tudo que você quiser colher É só você ofertar Tudo, 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 vem pra minha mão Tudo, tudo, vem pra minha mão Tudo, vem pra minha mão Tudo, vem pra minha mão Tchau, 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 tchau Alegria do céu é nossa Alegria do céu é nossa Moça Glória a Deus Alegria do céu é nossa Alegria do céu é nossa